Pica-pau Um cão falante Em uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Dabe-me uma coisa, rato? Estive pensando Tenha uma ideia para a gente ficar rico E o que é, Zeca? Eu já disse a você mil vezes Não cubra o meu asco Onde é que eu estava? Ah, sim, sim Vamos arranjar um cachorro falante Puxa, não existe muito por aí Deixa pra lá Arranje um cachorro que eu mostro a você como fazer ele falar Arranjei, ô Zeca Vique quieto O que vai fazer agora, Zeca? Vem um cachorrinho vira lá Ei, rato, traga o chapéu Agora você fala e as pessoas vão pensar que foi o cachorro Sacou a jogada? Ei, mas peraí Quanto é que eu levo nisso, hein? Sossegue Quando eu vender ele por 50 dólares Eu te darei 50 centavos É, tá legal Agora vamos ensaiar Olá, meu cão fiel Como vai? Bem, e você? Não, levante o chapéu Agora vamos Ah, freguês à vista Qual é a sua, Tagarela? Não tem falando muito, hein? Não, não tenho Vamos pra casa Será que eu ouvi direito? O cachorrinho aí fala? Ah, sim, fala o tempo todo Mas Eu vou ter que vender ele A minha querida mãezinha tem que ser operada Ah, já manjei essa jogada Eu aposto que você é ventríloco Não, não, amigo Olha, eu vou dar uma voltinha pela esquina E você bate o papinho com ele Muito bem, cachorrinho Fale alguma coisa Ei, não se sacude tanto Ah, quase é, cara Eu não ganho sacudinho Tem que deixar ele no chapéu Pra não pegar sereno, viu? Ei, vai falar mais alguma coisa? Ah, meu nome é Tagarela Tenho quatro aninhos E gostaria que me comprasse E me levasse pra casa Hum, tá bem, Alex Certo, amigo Me pague 50 dólares E mil 50 centavos? Ele deve 50 centavos pro cachorro Não, não devo E se ele for esperto É melhor tirar isso da cabeça Aqui está o seu novo lar, galera Entende o que você quer comer? Queijo? Hã? Eu nunca vi cachorro gostar de queijo Pois eu gosto Quero queijo Então é você que tem falado, hein? Claro, parceiro Foi da piada Esse cão não fala uma palavra Ora, não diga isso Ih, o cachorro fala mesmo Claro Isso é cantar e dançar também Puxa, Gita Eu vou fazer uma fortuna Teatro Televisão E outras coisinhas Sucesso de bilheteria Do cão falante Cão falante conquista Pronto Tenho que pegar o cão de volta Obrigado Obrigado E agora eu gostaria de fazer umas imitações Outra confusão E que meteu a gente, Starling Puxa vida Mas que artista Assim, minha gracinha Sim, senhora É, são mim, Starling Filo número um É, são Olha, você também está nessa E tem que me ajudar a pegar o cachorro Ah, é? E onde estão os meus cinquenta centavos? Pague os cinquenta centavos deles Alô, senhoras e senhores Ei, eu quero meu dinheiro De agora em diante Você vai trabalhar pra mim, seu conqueto Peguei meu dinheiro Boa noite, senhora Calabouca Esteja onde estiver Boa noite, senhora Calabouca